Oi pessoal, nesse vídeo eu vou contar quatro tipos de relatórios que você pode gerar com o WhiteChat, o software de atendimento para canais digitais dentro do braço. Bora conferir? Para você que está chegando agora, o WhiteChat é um chatbot que te ajuda a melhorar a experiência de atendimento do seu cliente. Isso acontece graças à automatização da interação com seu público em vários canais digitais de maneira totalmente humanizada. Além disso, o WhiteChat tem uma interface super amigável e fácil de usar, como por exemplo o dashboard de monitoramento, onde você pode gerenciar em tempo real sua equipe de atendimento. Tem mais! Você também pode gerar diversos tipos de relatórios conforme a necessidade, por exemplo, por canal, por agente, por equipes e por conversa. Assim você tem dados para tornar decisões estratégicas e aumentar a efetividade de atendimento da sua empresa. Gostou? Entre em contato com o nosso time e conheça mais do WhiteChat. Também não deixe de assistir mais vídeos da série Minuto Cloud no canal do YouTube da Intelbraço.